Música O Repolho é pernambucano e percursionista e está lançando o livro, é esse aqui, Dicionário Ilustrado de Ritmos e Instrumentos de Percussão, que exigiu um tempão de pesquisa e dedicação. Repolho, é verdade que foram mais de três décadas para fazer esse livro? Eu comecei a me dedicar mais a tomar... a partir do momento que eu fui trabalhar com Gilberto Gil, que foi assim, para mim, a grande porta, um aprendizado incrível, uma experiência de trabalhar sete anos fazendo a percussão do Gil. Então foi a partir desse momento das minhas viagens com o Gil, em meados dos anos 80, e aí na minha viagem ao Senegal, um festival que reunia todos os países de descendência africana, e o Gil estava lá como teria o show do Gil nesse festival, né? Então foi interessante a minha ida a Dakar pela primeira vez, e lá a gente conheceu a Ilha de Gurê, onde tem a consideração dos maiores armazéns de escravos, que eram depois trazidos para cá e tal, vendidos e tal. Então, armazém. Então a gente conheceu esse armazém, e foi daí que começou a coisa a cair, nessa coisa de buscar entender um pouco a origem dos nossos instrumentos, dos nossos ritmos, o caminho que eles fizeram. Quando eu cheguei no Senegal, eu disse, peraí, tem que saber entender isso. Minha família, minha mãe é pernambucana, meu pai é caboclo, mistura, minha mãe é descendente de africana, toda aquela cultura que eu vim dos maracatus, das folhas de rei, das festas de São João, do carnaval. Aí eu comecei a buscar entender, não só, aí me preocupei, não só, peraí, já tocar o instrumento, mas eu quero saber o fundamento do instrumento, como é a história dele. Aí eu comecei a pesquisar. Em seu dicionário, Repolho escreve sobre mais de 200 instrumentos e ritmos de diversos lugares do mundo. A gente tem que ter consciência que nenhum irmão, assim, escravo, nenhum escravo, o povo africano, quando chegou aqui, ninguém trouxe instrumento no navio. Então, as pessoas vêm sem nada. E, às vezes, e ainda mais por cima, ainda vinha com a sua, perdia até as suas próprias identidades na mente, assim. Aí, só depois que essas identidades foram sendo resgatadas, e foi a partir daí que começaram a surgir os ítimos afro-brasileiros, os instrumentos afro-brasileiros, que foram recriados. Tem muitos instrumentos que a gente nem imagina de percussão, né, que são muito parecidos, às vezes, mas que têm um som diferente. A pesquisa do livro é isso. Você vai ver o instrumento tradicional e você vai... Aí eu falo, esse é assim e o original é esse. Esse daqui é uma variante desse. Esse daqui é um derivado desse. Mas você vê que esse daqui vem tudo desse. Aí você vai... Só que ele vai recebendo nomes diferentes, em cada região, maneiras de tocar diferentes, em cada região tem seu espírito. Chega aqui o nosso ilô, em Pernambuco, é o ilô do nosso Xangô. Aqui já é o que vocês chamam de tambor de batuque. Cada lugar ele vai se aperfeiçoando, vai se tornando diferente, vai tendo um nome diferente. O Hagamuff, na Jamaica, que o negocio chama Haga, é a nossa embolada aqui no Nordeste, é o nosso corpo. Repolho toca vários instrumentos de percussão. Isso é sempre à procura de novos, e também de suas histórias. Aqui mesmo essa foto é uma foto do meu acervo, o chão do meu santuário. Fica na sala da minha casa. Aí você já tem o mundo aqui. Você já tem o batá cubano, que é um instrumento aqui chamado batá. Isso aqui já é versão, já é uma reeleitura, uma reinvenção dos cubanos, né? Mas na verdade, lá na Nigéria, na cidade de Oió, ele foi criado no século V depois de Cristo. Aí eu vou fazer um toque chamado Adahum, que é um toque daqui do nosso Canobé, que é um toque original Jeja, assim, Nagu. Xangô, Ayabá, Iu, Ailei, Olô, Kô, Sul, Jabi, Ailei. Legal, muito legal.